Você perguntou uma coisa legal, tipo, uma coisa que me motivou muito a mudar de área foi quando eu entrevistei o Buzuka. O Buzuka é um dos jogadores, ex-jogadores mais famosos da história da Caldense. Ele ficou conhecido nacionalmente em 1978 porque o Reinaldo era centroavante, era atacante do Atlético Mineiro, considerado o maior jogador da história do Atlético. E o Reinaldo era jogador da seleção brasileira, foi disputar a Copa de 78 na Argentina. E ele era reserva e em determinado jogo ele estava sendo cotado para ser titular. E numa entrevista coletiva antes da partida, perguntaram para o Reinaldo, Reinaldo, como é que você vai fazer para enfrentar esses jogadores da Argentina? São zagueiros muito brutos, muito violentos e esse clima frio da Argentina, você está preparado para entrar em campo? Ele falou assim, meu amigo, eu estou acostumado a jogar lá em Poços de Caldas com temperatura abaixo de zero e lá tem um zagueiro de quase dois metros de altura, com barba ruiva, cabelo gigante, parecido com um guarda-roupa. Ele não acaba com cinco jogadores, ele não acaba com um jogador, ele acaba com cinco de uma vez só. Então quem já enfrentou o Buzuka não teme mais nada na vida. Então, quando o Reinaldo deu essa entrevista, todo mundo queria saber quem era o Buzuka, mas aqui na região sul de Minas, leste de São Paulo, ele já era muito conhecido, porque ele já estava nessa época há seis, sete anos aqui na Caldense e isso deu uma projeção muito grande, porque o Buzuka sempre foi um símbolo de raça, de amor à camisa, de dedicação. O pessoal conta que se ia ter uma dividida, ele não botava o pé, ele botava a cara para tirar a bola, sabe? Então ele é um jogador que criou uma identidade muito grande aqui em Poços. E ele mora em Varginha, então desde que ele saiu da Caldense em 1979, nunca mais ninguém praticamente teve notícia dele. E ficava naquele imaginário popular, né? Porque ele tinha um visual pré-histórico, assim mesmo, aquele cabelão grandão, barbão, assim, igual um homem de caverna mesmo. Tipo o Wallace do Estados Unidos. Você lembra do Wallace? É, mais ou menos esse estilo, mas mais ainda. Era um cara que jogava nos Estados Unidos em 94, cabelão aí, brancão, cabelão estranhão. Nunca ouvi falar. Lembra o Fagner do Wallace? Ele é americano? É. E aí ficava no imaginário popular, onde está o Bozuca, como é que ele está hoje, tal, tal, tal. E eu fiquei durante meses, assim, tentando localizar, porque ninguém tinha o telefone, ninguém tinha notícia dele, se ele estava vivo, se não estava. E daqui, pesquisando ali, eu achei uma foto dele na internet, mas assim, nem reconheci, porque você está acostumado a ver ele foto com 25, 28 anos, cabeludo, barbudo, quando vê um senhorzinho, simplesinho, humilde, assim, aí eu falei, não, será que é ele? Será que não é? Aí, consegui o telefone, liguei para ele, era ele mesmo, tal, eu fiquei naquela empolgação, marquei a entrevista, fui lá em Varginha para fazer a entrevista e a gente fez essa matéria, mas foi uma das entrevistas mais legais, assim, porque ele é muito carismático, tem uma lembrança muito grande, porque se entrevistar esses jogadores antigos, uma coisa que é difícil é que a memória vai falhando, né, então muita coisa a pessoa já não lembra mais com detalhes, e ele lembrava muito bem das coisas, tinha muita história legal para contar. Ou, às vezes, é uma certa fantasia que se cria. É, cria uma lenda, né, e a entrevista dele foi a que mais repercutiu, as entrevistas que eu fazia, em média, dava duas, três mil visualizações, a dele deu cinquenta e seis mil, então, tipo, foi uma diferença muito grande, e ela teve uma repercussão grande, porque todos os times que ele jogou ao longo da carreira, o pessoal compartilhou a entrevista, saiu em vários lugares, até o Milton Neves passou um trecho da entrevista dele no programa Laquitina Bandeirantes, que fim levou, né, então foi muito legal essa repercussão toda, e o que me marcou foi o seguinte, um cara comentou lá no vídeo da entrevista, falou assim, nossa, eu sou o vizinho do Buzuca faz mais de vinte anos, eu não sabia que ele tinha sido jogador de futebol, e aquilo me marcou muito, porque eu falei, nossa, você vê a importância que tem o jornalismo, né, o cara tá ali convivendo com ele, não sabe a história de vida, o Buzuca marcou o Pelé, marcou o Garrincha, jogou com os grandes jogadores, e eu tava ali, o vizinho não fazia a mínima ideia de quem que ele era, né, e eu senti uma sensação, assim, de que eu tava contribuindo com alguma coisa, falei, pô, esse serviço aqui tem um objetivo, tem um propósito de vida, eu senti feliz pelo Buzuca de ter enaltecido a carreira dele, eu senti que ele ficou com uma sensação, assim, de ter sido lembrado, de ter sido resgatado, sabe, e isso foi meio que uma gota d'água, assim, também, pra mudar de curso, e até isso foi em 2017, agora, ano passado, eu voltei lá em Varginha, conversei com ele, fiz uma outra entrevista com ele, foi super legal também.